Se tem algo que recentemente vem me dando dor de cabeça, cara, é defender aquele carinha ali atrás, tal de Abner Vinícius. Muita gente não consegue entender a importância do Abner pra equipe, algumas pessoas vêm de maneira mais razoável discutir, outras vêm xingar o jogador e outras passaram a me xingar por defender o jogador. Por isso esse título aí, eu não sou um babaca, e eu realmente não sou. Eu não tô aqui pra defender os interesses de qualquer pessoa, eu tô aqui pra falar sobre o jogo e entregar uma visão mais analítica pro torcedor do Clube Atlético Paranaense. Então assim, quando eu escolho um jogador e defendo esse jogador em meio a tantas críticas, cara, eu tô comprando barulho, porra, eu não precisava tá comprando, mas eu tô comprando barulho pra vocês, pra mostrar o que realmente acontece no jogo de futebol, sabe? Então eu não tô aqui pra me vitimizar, não tô aqui pra nada, eu tô aqui pra explicar por que eu compro tanto barulho desse jogador, que é o Abner Vinícius. Cara, o Abner, quando ele chegou, ele era um dos jogadores que eu mais implicava. Inclusive, na minha conta antiga do Twitter, que eu cheguei a pagar, enfim, eu recebi um hate muito grande por fazer um post que eu lembro até hoje. O Abner Felipe fez uma boa partida no Campeonato Brasileiro de 2019, e o Abner Vinícius não. Só que entendendo todo o contexto, o problema pessoal que chegou junto ao Abner, eu comecei a entender. Eu lembro muito bem, o primeiro jogo que eu olhei e falei assim, puta cara, esse cara ele jogou uma partida mais firme, esse cara jogou uma partida melhor, que foi o Atletiba. O Atletiba que a gente toma 4x0 pro Coritiba, todo mundo criticando todo mundo, mas eu comecei a olhar ali de maneira diferente o Abner. E ele foi crescendo, ele foi evoluindo, o Autori foi importantíssimo pro Abner virar uma válvula de escape naquele time de 2020, e acho que o Abner é um pouco o refém desse posicionamento até hoje. Em 2021, acho que fez uma temporada muito boa, e em 2022, existem mais críticas do que elogios a um jogador de 21 anos, que já é campeão internacional vestindo a camisa do clube, que é campeão olímpico, que já recebeu sondagens de vários e vários e vários clubes grandes do futebol europeu, Milan, Inter de Milão, Master City, Arsenal, Roma, sabe? Eu achava que isso seria o suficiente pra torcida entender, putz, esse cara é um bom jogador. Só que em alguns momentos, o achismo, ele é mais importante, e ele acaba sendo mais ouvido do que a análise de futebol mais embasada. Eu não tô falando aqui que vocês estão errados, mas eu também vou apresentar o meu ponto, porque eu acho o Abner tão fundamental pra equipe. Antes, eu não vou usar os números, mas em algum momento eu vou precisar evidenciar, já que são números tão óbvios, que mostram essa importância tão clara. O Abner é um jogador que, eu acho que a principal característica dele é a capacidade de construção. E quando você fala em construir, você não tá falando só no último terço. Se tem algo que o futebol moderno trouxe e melhorou, foi a questão da pressão. Então você imagina, todos os times melhoraram a capacidade de pressionar. Vocês lembram como o Atlético tinha dificuldade pra sair com a bola no trabalho do Antônio Oliveira, no trabalho do Paulo Autuori? Por quê? Porque eles mandavam o Abner ir pra frente e ir embora, e ele não participava desse processo de construção. O que que o Abner passou a ser muito relevante desde o Valentim? Valentim, Carilli, agora com o Filipão. Ele começa ajudando, tanto numa primeira fase, sair com essa bola, e na segunda fase, que é ali mais ou menos no meio do campo do time adversário, é um cara que ajuda muito essa retenção de bola. Então é um cara que, só de dar um passezinho ali, ele já balança a defesa adversária. É o cara do passe agudo, é o cara de um passe vertical, trazendo o jogo pra dentro, mudando o corredor. E é um cara que cria muitas situações de finalização, a gente vai ver isso. Então assim, pode não ser esse cara que chega a todo momento na linha de fundo. Repito, por orientação técnica. Porque os treinadores não querem perder essa fluidez que ele traz vindo de trás. Essa capacidade de organização vindo de trás. Esse início de jogada que o Abner proporciona. É o que eu falo pra vocês. Jogada que começa bem, tem de terminar bem. Isso não é uma frase minha. Isso é uma frase de Carlo Antilotti. Então tenha certeza que todo treinador tem isso no livrinho dele. E o Abner entrega isso muito bem contra a vontade dele. O moleque ele é tão dedicado, o moleque ele é tão por foda, que ele opta por jogar de uma maneira que ele não gosta, uma maneira que ele é criticado, porque o treinador acha que é a melhor maneira. Então olha como é um cara que se sacrifica pro time. E é um cara que defensivamente tem números ótimos. Em relação à posição, a gente tem que entender que cada vez mais o jogo acontece pelas laterais. Então você vai ter jogadores melhores por ali, você vai ter times buscando o lado do campo pra construir. Como foi o Inter. Qual era o jogador do Inter? Bola no Pedra Rique. E o que aconteceu? O Abner ganhou a maioria das disputas. Como foi contra a Pikachu, como foi contra a Adson, como foi contra vários pontos que são protagonistas no futebol brasileiro. Mas falar que é fácil marcar o lado do campo, pega qualquer time que vai jogar contra o Fluminense e o Diniz. Olha como é difícil marcar o lado direito do Fluminense. Mas mesmo assim, é um cara que apresenta números expressivos. Sabe? Eu não posso trazer aqui todos os lances que o Abner vai bem. Mas eu posso trazer aqui alguns números que representam a capacidade e a qualidade do jogo dele. A gente vê uma situação clara como o Abner potencializa as pontas esquerdas. Como o Vitinho sempre jogou bem ao lado do Abner. Como o Christian, que é esse volante pelo lado esquerdo, sempre cresceu ao lado do Abner. Como o Coelho é ativado mais de 10 vezes por jogo. No lado direito o Canobi sofre. No lado direito o Canobi sofre. Apesar do Kelvin estar melhorando ali junto com o Canobi, o Canobi é ativado muito menos que qualquer jogador que jogue pela ponta esquerda. Porque o Abner é esse cara que tem essa capacidade de dar esse passe forte, dar esse passe para botar o cara num contra um. Sabe? Eu fiz um post destacando gol anulado contra o Internacional. E veio um cara falar Ah, o time não fez nada demais. Só deu um passe para o lado. Fica aqui o convite para se entender mais o jogo. Entender que esse passe para o lado ele pode ser algo extremamente complexo, extremamente fundamentado, extremamente treinado e buscado pela comissão técnica. Análise de futebol não é analisar o que a gente gosta. Análise de futebol é analisar o que o treinador propõe e o que o jogador entrega. Fazer uma balança. Então eu trouxe alguns números para a gente ver a importância do Abner em todas as competições. Copa do Brasil. O Abner é o jogador que tem o melhor aproveitamento em cruzamentos. Não dá para fazer uma base ali porque ele não jogou todos os jogos. Um dos jogadores com mais assistência para a finalização da equipe. Junto com o Marlos, junto com o Kelvin ali. E todos os que estão no topo têm quatro assistências para a finalização. E o Abner é um desses. No Campeonato Brasileiro. O jogador do Atlético que mais toca na bola. Entre todos os laterais do Campeonato Brasileiro. Ele está entre os três que mais desarma. Segundo jogador com mais cruzamentos certos na equipe. Terceiro jogador com mais interceptações. Então não são só quesitos ofensivos. Defensivos também. Segundo jogador com mais assistência para a finalização. Também no Campeonato Brasileiro. Terceiro jogador da equipe com mais cortes. No Campeonato Brasileiro. Olha cara. A gente falou aqui em poucos minutos. Um, dois, três, quatro, cinco. Oito. Oito rankings. Que o Abner está pelo menos no topo três. Em campeonatos diferentes. E ainda tem em Libertadores. O jogador que mais toca na bola é na Libertadores. Segundo jogador com mais desarme do Atlético na Libertadores. Terceiro jogador com mais cruzamentos certos do Atlético na Libertadores. Segundo jogador com mais assistências para a finalização do Atlético na Libertadores. Terceiro jogador com mais cortes. Então é um cara que se destaca nos desarmes. É um cara que se destaca nos cortes. É um cara que se destaca nas interceptações. É o segundo jogador que deu mais assistências para a finalização ao longo da temporada. Para esse papo que ele só dá passe para o lado. É um jogador que o time naturalmente procura ele em várias situações. Porque é esse jogador que qualifica a bola quando chega nele. Sabe? Então assim... Em alguns momentos ele pode ter alguma dificuldade para marcar? Pode. Concordo. Mas ele não é um jogador ruim. Ele não é um jogador que não entrega. Ele é um jogador importantíssimo. Assim... Esses números não são à toa. Quem quiser conferir é só ir lá no Footstats. Vocês vão conferir número por número. E assim... É... Eu fico na torcida. Para a torcida geral do Atlético valorizar um cara que é muito talentoso. Valorizar um cara que diariamente entrega muito à equipe do Furacão. Sabe? E eu não sei mais que argumento utilizar. Eu não sei mais como entrar na cabeça das pessoas e mostrar que esse cara ele é fundamental para a equipe. Mas assim... Cada vez mais eu sinto na necessidade de comprar essa brilho. Porque é um jogador que vem sofrendo uma pressão absurda. De vários e vários torcedores que até na vida pessoal do cara estão interferindo. E assim... Ele não sabe que eu estou fazendo esse vídeo. Eu troquei ideia pouquíssimas vezes com o Abner. Foi só um... Valeu, sou seu fã. Tamo junto a nós. Fala Abner em algumas portas de hotel. Sabe? Não é uma relação. Não é um amigo pessoal. É um cara que eu tenho como... Dídolo no esporte, talvez. É um cara que eu admiro muito. Um jogador que eu gosto muito. Eu acho que é um jogador que a cada jogo entrega bastante. Sabe? Então... Os questionamentos... Não estou falando que são sem validade. Mas eu acho que eu tenho o meu ponto também. Para acreditar que ele tem essa importância toda. E eu acho que esse ponto faz... Seleção Brasileira olhar para ele. Faz os clubes europeus olharem para ele. Faz os estudos que são extremamente detalhados. Enxergar no Abner um cara que é diferenciado. Um dos melhores do mundo na posição na idade. Não é invenção, cara. É só você pesquisar. A gente não precisa inventar aqui. Sabe? É um jogador muito importante. E eu só quero deixar claro mais um ponto. Eu não sou um babaca. Mas eu posso ser fã de Abner Vines. E eu acho que é um jogo 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 que é